Comunicação e inteligência emocional. O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres e tudo posso naquele que me fortalece. Comunicação e inteligência emocional. Oito verdades sobre comunicação e inteligência emocional que você precisa saber. Vamos começar lendo alguns textos na palavra. As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua, sua grandeza é perdoar e esquecer. Bíblia, na versão, há mensagem. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Por isso, o sábio mede bem as suas palavras. Vigie suas palavras e controle a sua língua. Você salvará a você mesmo de muita desgraça. Observe as pessoas que sempre falam antes de pensar. Até os insensatos saem melhor do que elas. Eu fiz uma pesquisa no meu site e nós perguntamos para 2.225 pessoas e perguntamos qual era a área mais difícil no seu relacionamento conjugal. 5% disse relacionar-se com o sogro e sogra é complicado para mim. 20% respondeu a área sexual é complexa para nós. 22% disse falta romantismo. 24% falou sobre comunicação. E 28% disse que a área financeira era muito complicada. 24% disse que temos problema na área da comunicação. Se você parasse um pouco para refletir sobre a importância da comunicação, eu creio que você investiria mais nessa área. Augusto Cury disse algo interessante. Muitos casais se separam não por falta de amor, mas por falta de uma comunicação inteligente que retroalimenta o amor inteligente. Muitas pessoas se separam não por falta de amor, mas por falta de comunicação inteligente que retroalimenta o amor. A primeira verdade que você precisa saber sobre comunicação é que nada é possível sem comunicação. Nada é possível sem comunicação. Se não veja esse texto, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1 ao 4. No princípio era aquele que a palavra. Gente, palavras são códigos que expressam pensamentos. No princípio era a palavra. Palavra expressa pensamento. Ele estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É a palavra. Então, entenda. Eu estou usando esse texto para fazer uma aplicação dentro da comunicação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E é interessante que diz. No princípio era o verbo. Se você pensar em verbo, tira o verbo e a frase. Perde o sentido. Veja como tudo aí, nesse texto, nos remete à importância e ao valor da comunicação. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E agora diz. Nele estava a vida. Preste atenção. Nele, que era a palavra, através da qual tudo foi criado, estava a vida. Pergunto. O que caracteriza a morte? Uma das evidências de que morreu. Silêncio. Uma das evidências de que morreu. Silêncio. Silêncio. Nele estava a vida. E era a luz dos homens. Agora, é interessante como tudo nos lembra, nos lembra comunicação. Porque, vamos pegar a palavra diálogo e dividir em duas. Dia, tracinho, logo. Palavra. No grego. Dia, tracinho, logo. Dia lembra o quê? Luz. Claridade. Sol. Logo. Palavra. Comunicação. Então, se a noite acaba a energia, tudo fica escuro, mergulhado na escuridão, se caminha com liberdade? Não. A gente caminha com segurança? Não. O que significa dizer que quando acaba a comunicação, quando morre o diálogo, a relação mergulha nas trevas. Ninguém caminha com segurança. Ninguém caminha com liberdade. Então, entenda a importância e o valor da comunicação. Em segundo lugar, sem comunicação, não há transformação. Se não, preste atenção que quando Jesus realiza o seu primeiro milagre lá em Cana da Galileia, todo o milagre passou pelo sistema de comunicação. Maria, ela enxerga um problema e ela fala para Jesus, Jesus ouve, Jesus compreende e Jesus responde. Aí Jesus fala com Maria, Maria ouve, compreende e responde. Aí Maria fala com os serventes. Os serventes ouvem e compreendem. Quando Jesus fala com os serventes, eles ouvem, eles compreendem, eles agem. E aí os serventes falam com o mestre Sala. E o mestre Sala ouve, compreende e fala. Percebe? guarde isso. Guarde isso. Quando o diabo consegue, por algum motivo, levantar na sua casa a fortaleza do silêncio, não há mais transformação. Daí pra frente haverá deformação. Aonde não há comunicação inteligente, construtiva, efetiva, não há transformação. O que há é deformação. Agora, preste atenção, na família, se não se prioriza a comunicação, em pouco tempo, os membros estarão tão distantes que jamais conseguirão se encontrar novamente. Nem que seja para brigar, é preciso se comunicar. Mas eu chamo de briga boa, briga inteligente, briga com autocontrole, da própria ira. É aquela briga que faz o outro dizer verdades que na calmaria jamais falaria. Sabe quando é que a Rose fala pra mim as verdades que eu preciso saber? Pra ele estar brigando. Ah, depois tem outra. Você lembra que há um ano atrás, porque a mulher guarda tudo. Não é verdade? Diz que a mulher tem um ovo na cabeça, que ela vai guardando tudo ali. Na hora da briga ela abre o ovo. Ah, depois tem outra. Você lembra há 15 dias atrás? Então, nem que for pra brigar. Cuidado com o casal que diz, pra você assim, ah, nós estamos casados há 10 anos e nunca brigamos. Ou nunca casaram, ou morreram e esqueceram de enterrar os dois. Cuidado com o casal que diz, não, há 20 anos estamos juntos e nunca, isso não existe. Onde houver dois seres humanos normais, aí sempre vai haver discordância. E discordância pode levar a uma briga. a comunicação precisa ser priorizada e treinada. Priorizada e treinada tem que ser honesta, direta, aberta e com a intenção de se mostrar. Comunicar é compartilhar vida e emoções sem medo e sem máscara. a boa comunicação produz o que? Leiam comigo. Integração, conhecimento, desenvolvimento, revelação. Pra você fazer parte do grupo, pra você se integrar, você tem que se comunicar. Casar é conhecer e só dá pra conhecer o outro se a gente se comunica e se comunica bem. Desenvolvimento e revelação é impressionante. Tem casais que estão casados há cinco anos e não se conhecem. Dez anos e não se conhecem. Vinte anos e não se conhecem. Tem um fato engraçado que a minha esposa me contou que ela conversava com a mulher casada com o seu irmão há sete anos e ela disse assim Ah, inclusive o meu irmão quando ele colocou dentadura prótese a mulher regalou os olhos à esposa. O quê? meu marido usa isso? Como ele escondeu Douglas? Não sei. Porque esconder da esposa que usa prótese. Aquele casal de velhinhos cinquenta anos estavam casados e um jornalista quis saber cinquenta anos casados qual é o segredo? Marcaram um café foram tomar café juntos e eles estão tomando café o jornalista perguntou para ele qual é o segredo de cinquenta anos de vida conjugal? Ele disse é simples sabe essa parte do pão aqui bengala crocante é a parte que eu mais gosto todo dia eu corto essa parte abro passo manteiga coloco às vezes em quando queijo não é? E sirvo para ela o jornalista que lindo maravilhoso aí perguntou para ali e a senhora qual é o segredo? Ela disse sabe essa parte que está falando crocante que ele mais gosta é a parte que eu mais detesto e eu estou comendo isso há cinquenta anos eu pergunto eles se comunicavam bem sim ou não? Um casal estava conversando depois de quinze anos de casado brigaram mais uma vez por causa das dívidas aí ele olha para ela e diz assim depois tem outra viu? Será que você não sabe que eu não gosto de peixe você faz peixe todos os dias para me comer? Ele estava comendo peixe há quinze anos gente a gente precisa conversar nós temos dificuldade de falar sobre coisas difíceis por exemplo mau hálito mau hálito é uma coisa que ninguém gosta é uma conversa difícil um dia um irmão entrou no meu carro quase que eu desci e a melhor pessoa para ajudá-lo seria a mulher dele mas a gente não fala sobre isso a gente não conversa sobre nossa vida sexual tem gente que arrasta uma vida sexual pequena medíocre pobre porque eles não falam não há conhecimento em relação a isso é interessante que a comunicação é essencial na construção olha esse princípio aqui nesse texto de Gênesis capítulo 11 verso 6 a 8 aqui ó fala da torre de Babel um projeto que não estava alinhado com o coração de Deus que não estava alinhado com a vontade de Deus Deus resolve parar aquele projeto e qual a estratégia que Deus usa primeiro ele o texto diz assim e diz Deus diz eis que o povo é um unidade e todos tem uma só língua preste atenção que o próprio Deus está mostrando para você e para mim que aonde houver unidade e comunicação perfeita as pessoas conseguem fazer o inacreditável olha aí ó e isto é o que começam a fazer agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer o princípio me diz o espírito do texto está dizendo para nós que se houver unidade o povo é um e comunicação perfeita a força desse povo ou dessa família ou desse casal é impressionante eia desçamos porque desçamos pai, filho espírito santo eia desçamos e nós vamos comprometer a comunicação deles nós vamos complicar a comunicação deles e confundamos ali a sua linguagem para que não entendam uma língua do outro para que não entendam uma língua do outro assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade então preste atenção que quando o diálogo a comunicação fica comprometida o processo de construção do seu projeto de vida conjugal e familiar cessa para dá para você entender porque muitas vezes a gente percebe até uma presença maligna e diabólica confundindo a linguagem entre os dois cinco chaves da comunicação com inteligência emocional amados lá na nossa casa de recuperação de casamentos nós já recebemos mil e setenta e quatro casais eu afirmo sem medo de errar que noventa e nove por cento dos casais que lá chegam tem problema na área da comunicação e da inteligência emocional tem problema na área da comunicação e da inteligência emocional e aí você me pergunta pastor Josué por que hoje por que hoje claro depois do incentivo de Daniel Daniel Goleman na década de noventa que popularizou essa terminologia de inteligência emocional como uma das inteligências do ser humano por que que hoje a insistência dos diretores das empresas em fazer com que os seus subordinados supervisores gerentes líderes façam curso de inteligência emocional por que que a gente percebe hoje muitos promovendo esse curso de inteligência emocional por que Daniel Goleman já dizia o teu sucesso em todas as áreas da vida depende 80% do seu Q 20% do seu QI ou seja o teu sucesso em qualquer área da vida depende 20% do seu coeficiente intelectual 80% do seu coeficiente emocional se todos os casais entendessem isso nós teríamos muito menos problema o que está faltando muitas vezes não é coeficiente intelectual é coeficiente emocional e isso é tão sério a luz das escrituras que por que por que Caim matou Abel inveja inveja tem a ver com o intelecto ou com a emoção tem a ver com a mente que pensa ou a mente que sente preste atenção inveja é uma questão emocional Caim mata Abel Moisés desce do monte depois de 40 dias trazendo as tábuas da lei a única bíblia escrita por Deus com os 10 mandamentos quando ele vê o povo adorando um bezerro de ouro liderado pelo seu irmão Arão ele fica irado e no seu descontrole emocional possuído por um sentimento de ira ele não pensa ele não reflete ele não calcula ele não faz conta ele simplesmente pega o que Deus havia feito ele quebra ou seja quando você perde o controle se deixa dominar pela ira você começa a quebrar o que Deus fez você começa a destruir o que Deus escreveu o que Deus fez você sabia que a morte de João Batista foi consequente do descontrole emocional de uma mulher Herodias está cheia de ressentimento e ressentimento é emoção ressentimento que leva a desejar se vingar é emoção e ela pede a cabeça de João Batista através da sua filha para Herodes e ela cala uma voz profética interessante Davi é perseguido por Saúl durante toda a sua vida Saúl só não matou Davi porque Deus o protegeu Deus o guardou porque ciúmes dificuldade de aceitar o sucesso na vida de um subordinado o ciúme o consumiu e fez dele um louco perseguindo Davi ciúme emocional então preste atenção se você não souber lidar com as suas emoções você não mata o seu irmão como Caim fisicamente mas você mata ele aqui dentro ele não existe mais para mim se você não tiver controle das suas emoções você começa a quebrar aquilo que que é precioso e que Deus fez tem mulheres aqui sendo quebradas pelo marido tem marido sendo quebrados pela mulher tem filhos arrebentados por causa da falta de controle dos pais se você se você não tiver controle das suas emoções você é capaz de parar o ministério profético a semelhança de Herodes Herodias e a sua filha preste atenção então estudar sobre comunicação e inteligência emocional não é um assunto qualquer é um assunto muito sério e é interessante que depois Moisés comete uma outra bobagem era para tocar na rocha ele bate na rocha e simplesmente Deus disse para ele por causa disso você não vai entrar na terra prometida ou seja quando você não tem controle das suas emoções você pode perder aquilo que era a promessa de Deus para a sua vida e ver os outros entrando e você para o lado de fora cinco chaves da comunicação com a inteligência emocional a primeira é o que falar a segunda é por que falar a terceira é quando falar a quarta é onde falar e a quinta é como falar a primeira é o que falar tem a ver com o conteúdo gente é interessante que Paulo escrevendo aos efésios ele disse o seguinte tenha cuidado com a maneira de falar nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria fale apenas o que é útil e que ajude os outros repete comigo conteúdo outra vez conteúdo a pergunta não é é verdade é certo a pergunta é além de ser verdade certo devo ou não dizer porque isso tem a ver com o que falar e aí numa outra versão Paulo não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe torpe vem de torpedo torpedo explode e explode destruindo ou seja não saia da vossa boca nenhuma palavra que exploda a vida do outro que destrua o outro que acabe com o outro conteúdo fale apenas o que é útil na outra versão mais tradicional fale apenas o que edifica fale apenas o que constrói fale apenas o que contribui e aí isso eu faço um exercício na minha casa principalmente de um tempo pra cá quando a gente vem lendo muito livro de provérbios provérbios e provérbios que realmente é uma sabedoria milenar quanto a inteligência emocional eu e a minha esposa nós fazemos esse exercício às vezes eu estou eu estou tomando café com a minha esposa ou um chá da noite e vem assim vem aqui assim vem assim um assunto e você fala mas é verdade eu estou certo e vem aqui aí você faz uma uma última pergunta vai edificar vai construir vai abençoar transmite graça vai contribuir para o momento ser melhor vai ajudar em que não não vai ajudar não vai edificar só vai estressar vai dar confusão então você engole cadê a água aqui você engole entendeu você engole e engole de preferência vai no banheiro e faz xixi vai embora mesmo isso agora preste atenção não há só o que falar quando e onde falar porque as vezes é necessário falar as vezes você precisa falar mas quando falar a palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda a palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda e a repreensão do amigo na hora certa é como um anel de ouro no dedo o grande problema é que as vezes nós falamos o certo mas no lugar e na hora errada a hora do almoço é sagrada gente eu não gosto de discutir problemas na hora do almoço na minha casa eu não gosto de discutir algumas questões no café da manhã eu faço essa conta eu faço essa autoanálise eu pergunto pra mim mesmo mas só que nós não éramos assim isso que é legal eu e a Rose nós não éramos assim eu não era assim de um tempo pra cá eu entendi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13 verso de número 11 quando eu era menino eu entendi o que Paulo preste atenção quando eu era menino eu falava com menino sentia com menino pensava com menino eu era imaturo e por ser imaturo eu era ignorante estúpido precipitado eu mais destruía do que construía eu mais amaldiçoava do que abençoava eu mais atrapalhava do que ajudava quando eu era menino eu entendi aí Paulo diz assim quando eu era menino eu falava com menino sentia com menino pensava com menino quando cheguei a ser homem quando eu amadureci quando eu cresci quando eu progredi eu desisti eu desisti das coisas próprias de menino repete comigo eu desisti das coisas próprias de menino era assim o amor é paciente então Paulo estava dizendo assim quando eu era menino eu não tinha paciência quando eu era menino eu não era benigno quando eu era menino eu ardi em ciúmes quando eu era menino eu era um estúpido soberbo quando eu era menino eu me portava de forma inconveniente quando eu era menino eu só pensava em mim na fila é eu no almoço é eu no jantar é eu no banco olha pra mim quando eu era menino eu era egoísta egocêntrico e me portava de forma inconveniente procurando apenas os meus interesses quando eu era menino eu explodia por qualquer motivo eu era capaz de brigar por causa de um botão de uma bala de um chiclete de 50 centavos 10 centavos quando eu era menino eu era um causador de problemas quando eu era menino eu tinha uma lista de ressentimentos e de mágoas tudo o que fazia pra mim eu guardava quando eu era menino eu vivia ressentido por causa do mal quando eu era menino eu me alegrava com a injustiça bem feito tinha que quebrar a cabeça quando eu era menino eu me regozijava com a mentira quando eu era menino eu não sofria nada pelo outro eu não cria nada em relação ao outro eu me exasperava em função do outro eu não suportava nada em relação ao outro aí ele amadurece e quando ele amadurece se torna homem quando ele cresce progride avança quando ele ele deixa de ser filhinho na maturidade quando ele deixa de ser jovem na maturidade se torna pai ele diz agora eu entendo o amor é paciência o amor é benigno agora eu entendo o amor não arde em ciúmes agora eu entendo o amor não se ufana não se insobertece não se conduz inconvenientemente agora eu entendo que o amor não procura seus interesses coloca o outro sempre na frente porque é paciente com o outro é benigno com o outro não arde em ciúmes em relação ao outro não se ufana em relação ao outro não se insoberbece em relação ao outro não busque seus interesses mas dá sempre o primeiro lugar pro outro não se exaspera é calmo manso tranquilo não se ressente do mal não tem lista de ressentimento aprendeu a perdoar não se conduz de forma inconveniente não procura seus interesses não se alegra com a injustiça mas regozija-se com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta será que Deus não te trouxe aqui pra te fazer uma pergunta quando é que você vai virar homem quando é que você vai deixar de atitudes infantilizadas quando é que você vai parar de brigar por causa de pirulito de mamadeira emocional quando é que você vai parar de arrumar confusão por coisas tão banais tão pequenas um casal chegou aqui há muito alguns anos atrás num evento a esposa que arrumou a mala dele e ela esqueceu de colocar na mala o cinto esse cara ficou endemoniado e acabou com a esposa por causa do cinto você não presta nem pra arrumar uma mala sua anta você é uma idiota lerda cega burra como é que eu vou pro encontro sem cinto agora destruir a mulher por causa de um cinto quanto custa o cinto 80 reais quanto custa sua paz sua alegria seu orgasmo à noite quanto custa o evento o avião o carro alugado será que você não está jogando no lixo o que não tem preço por causa de coisas tão pequenas banais insignificantes a palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda e a repreensão do amigo na hora certa é como um anel de ouro no dedo agora como falar tem cuidado com a maneira de falar olha o que a bíblia diz em provérbios 15 a resposta moderada neutraliza a ira mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira a resposta moderada a resposta moderada neutraliza a ira como falar há uma diferença o tom muda o sentido de uma frase é uma grande diferença você chega a minha esposa às vezes faz isso ela me chama de ladinho e me dá uma bala quando ela faz isso eu já entendi a mensagem codificada você está com o mal hálito então ela pega uma bala me chama ao lado chupa essa bala não precisa falar mais nada isso é inteligência emocional isso é equilíbrio não é? aí tem esposa sabe o que ela faz? no meio de todo mundo que bafo de onça é esse meu? faz três dias você não escova esse dente pô? sabe que não é tártaro não? uma coisa gente é você dizer assim te amo outra coisa é te amo pô quer que eu diga outra vez? te amo o tom muda o sentido da frase tem pessoas que não conseguem muita coisa porque não sabem falar da forma certa eu tenho um amigo no Rio de Janeiro ele é um carioca nato tem carioca aí? tem flamenguista aí? no final vai ter o apelo vocês não percam a oportunidade de conversão tem corintiana aí? tem corintiana? vai ter apelo pra vocês também agora tem tem São Paulina aí? tem São Paulina? vocês estão na Bíblia foi o São Paulo que escreveu a maior parte do Novo Testamento brincadeira gente vai tudo pro céu se tiver convertido vai tudo pro céu agora presta atenção esse meu amigo é taxista ele é pastor e aí ele falou que um dia a esposa dele chegou pra ele e disse assim se você não trocar essa semana essa porcaria de sofá até o final de semana quando você chegar em casa um desses dias vai estar queimado isso aí vai estar pegando fogo no quintal troca essa desgraça e ele é bem tranquilão assim ele olhou pra ela assim e disse assim você sabe que eu te amo vou morrer do teu lado casamento pra mim é um só e eu não largo de você só vou dizer uma coisa pra você se você queimar esse sofá nunca mais entra o sofá nessa casa a gente morre junto mas no chão da sala e você me conhece e aí dormiram mal pra caramba porque se estão bem dormiram mal aí quando ele voltou no outro dia do trabalho ele disse eu entrei em casa orando nem fui no quintal ele passou assim na sala ela estava ali graças a Deus no outro dia o sofá estava lá no outro dia graças aí fizeram a paz e tal passa um mês dois meses três meses e ele falou Josué e o tempo financeiramente pra mim era difícil complicado cara estava duro aí ela liga pra ele ela liga pra ele duas horas da tarde ele trabalhando lá no Rio de Janeiro não é cidade maravilhosa muito trânsito e ele taxista a mulher liga meu amor vem pra casa mais cedo sabe de uma coisa vem agora pra casa meu amor e ó e vem quente porque eu tô feio ele falou Josué sabe de uma coisa larguei tudo larguei fica esses clientes pra lá vai pra casa era longe e ela disse vem porque eu já tô preparando algo pra gente comer bem gostoso vamos ter um tempo nosso hoje ele foi chegou em casa ela toda banhada cheirosa produzida mesa posta banho dele pronto aí ela disse vai tomar banho meu amor o banho está pronto aí ele foi voltou e aí comeram aquele prato delicioso que ela preparou romanticamente e conversa vai conversa vem que clima gostoso uma música de fundo musical de fundo né música de fundo e aí romântica aí claro fogo pegou avivamento aconteceu depois que eles tiveram aquela plenitude orgástica relaxaram e naquela boa conversa pós-sexo pós-coito ela disse meu amor quando você puder você troca o nosso sofá ele falou assim Josué eu estava duro cara estava duro eu falei vou ter que fazer um milagre no outro dia pela manhã eu todo assim macho eu falei não vou trabalhar hoje pela manhã meu amor se apronta nós vamos comprar esse sofá aí disse que ele chegou na loja nem que eu divido esses 60 mesmo mas vou comprar esse sofá mas pode escolher escolhe o bonito aí meu porque amanhã o fogo vai pegar em cima desse sofá e aí comprou compra o tapete também já que nós estamos na chuva vamos se molhar geral compra o tapete aí ela comprou o tapete e tal deu para você entender é jeito não é por força e nem por violência mas é jeito olha assim nos olhos do seu marido olha nos olhos da sua esposa irmão e diga para ela assim é jeito é como fala veja só quando a gente fala com inteligência emocional não vem só o sofá vem a pintura da casa não vem só a pintura da casa vem a troca dos móveis não vem só o sofá vem a troca do carro não vem só o sofá seu marido irmão vai para a igreja com você marido é jeito tem marido que consegue muito pouco com a esposa porque ele não fala usando a inteligência emocional vamos correr eu fiz uma pesquisa esses dias no instagram eu fiz uma pergunta assim não sei quantos responderam de verdade mas olha marido sua esposa fala o certo na hora certa na forma certa no lugar certo ela tem equilíbrio emocional 1631 pessoas responderam 37 disse sim 63% disse não agora eu fiz a mesma pergunta para as mulheres e aí esposa seu marido é seu marido lá fala o certo na hora certa da forma certa no lugar certo ele tem equilíbrio emocional 33.631 maridos não esposas responderam está errada esposas 49 mulheres disseram sim 51% disseram não quem não sabe ouvir jamais saberá se comunicar preste atenção responder antes de ouvir além de tolice é pura grosseria responder antes de ouvir além de tolice é pura grosseria olha o que a bíblia diz amigos nunca se esqueçam aprendam a ouvir a ouvir primeiro e falar depois não deixem que a ira tome o controle quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus ouvir é uma arte a ser aprendida amar é ouvir com o coração o coração do outro o caminho para o coração da família se faz pelo ouvir ouvir é reconhecer o valor do outro ouvir é tentar entender o sentido o sentimento do outro ouvir é prestar atenção ao que acontece com o outro ouvir é deixar o outro falar tudo o que sente sem interrupção e sem autodefesa por que que a gente na maioria das vezes não ouve porque a gente não está na conversa 100% presente para o outro presença nós nós temos dificuldade de estar presente 100% para o outro com frequência a gente divaga vocês sabiam que o homem consegue a mulher consegue prestar atenção fixamente quando o homem fala até 15 minutos ela consegue ficar 15 minutos conectada sem distrair sabe quanto tempo um homem consegue realmente assim ficar conectadíssimo sem distrair 5% por isso irmã não resolva contar para ele aquela história longa à noite deitados porque tem cara que consegue responder dormindo quem não sabe ouvir com o coração jamais saberá compreender o seu cómodo quanto maior for o nível de confiança melhor será a comunicação quem anda em integridade anda seguro essa nova vida traz mudança chega de mentiras chega de fingimentos falem a verdade no corpo de Cristo estamos antes de tudo conectados uns com os outros se você mente para alguém está mentindo para você mesmo a frase mais triste de ser ouvida por uma esposa ou por um marido é eu não confio em você eu vou dar um pulão aqui só para a gente ganhar tempo ok compreender as diferenças entre o homem e mulher facilita a comunicação o Cláudio ontem ele foi muito feliz ao falar de algumas diferenças e como é necessário a gente compreender para mim talvez aqui está o grande segredo para se construir uma relação conjugal que seja saudável sustentável duradoura é você compreender as diferenças Deus portanto criou os seres humanos a sua imagem e a imagem de Deus os criou macho e fêmea repete macho e fêmea olha para cá vamos pensar lá naquela naquela situação de Eliseu quando foi com os moços cortar madeira à beira do Jordão para ampliação do espaço o cara estava usando o que? um machado um machado e de repente ele grita ai meu senhor porque era emprestado o machado é formado por uma peça de ferro que é fêmea e pelo cabo que é o macho e é quando os dois se conectam que se torna uma ferramenta útil no processo de construção então ferro fêmea ish no hebraico o cabo a madeira o macho certo é ish e isha fêmea e macho então essa conexão é que faz da ferramenta faz com que a ferramenta seja útil quando é que a ferramenta deixa de ser útil quando desconecta de voz agora pergunto para que seja uma ferramenta muito útil o cabo tem que estar conectado com a fêmea sim ou não? sim agora pelo fato de haver uma conexão entre a madeira com o ferro eles perderam a natureza de cada um cada um perdeu sua natureza sim ou não? não o ferro continuou sendo ferro a madeira continuou sendo madeira ou seja casar não significa que eu deixo de ser quem sou em detrimento da felicidade dela ou ela deixa de ser quem é em detrimento da minha felicidade casamento não significa o sepultamento da identidade da personalidade do temperamento não gente não preste atenção o ferro continua sendo ferro e a madeira o cabo continua sendo madeira o que que a gente precisa entender que ferro é diferente de madeira madeira é diferente de ferro e é exatamente a conexão dos dois que faz com que se forme uma ferramenta poderosa no processo de construção no caso do Eliseu de ampliação do espaço então nós precisamos entender isso que nós somos diferentes olha como é que uma mulher escolhe as cores olha o homem para o homem é só beige só beige e para a mulher é beige marfim creme e palha e não irmão não tenta convencê-la você vai ter problema ela quer uma sandália beige ela quer uma sandália creme ela quer uma sandália palha e ela quer uma sandália marfim para mim é tudo igual agora por quê? porque nós somos diferentes e a gente precisa respeitar a gente precisa respeitar essas diferenças nós temos percepções diferentes você percebe? não tem como nós somos diferentes às vezes eu vejo na praia uns caras de sunga que não faz sentido e eles desfilam como se fossem sarados e algumas mulheres com um corpo razoável se sentindo gordas olha quando os dois se encontram dois homens se encontram duas mulheres se encontram nós somos diferentes e nós precisamos entender e respeitar essas diferenças no sexo a mulher e o homem no homem tudo converge para um único botão a mulher não nós somos diferentes agora eu gostaria de chamar a atenção dos maridos a compreensão das esposas eu ouvi uma frase que é mais ou menos uma 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 retradução de uma frase do T.J que diz assim não queira entender o adulto que sou sem conhecer a criança que foi sem ouvir a criança que foi eu quero dar sequência no que Cláudio falou ontem suponhamos irmão que você cresceu naquela família organizada por exemplo meu filho Douglas desde que a Rose estava grávida é que eu abençoava o útero da Rose quando Douglas nasceu a gente embalava ele assim nasceu para vencer nasceu para ser uma benção nasceu para louvor e glória do nome do Senhor quando Douglas cresceu ele ia para a escola dominical nem que fosse para dormir na igreja é engraçado que quando eu saí da Cofap eu e a Rose nós orávamos tipo assim das 6 às 7 da manhã saí da empresa falei agora eu tenho todo o tempo para orar e aí eu levantava olha que coisa doida levantava as crianças para orar comigo o Douglas tinha que orar a Letícia tinha que orar o Pedro não tinha chego ainda eu me lembro que o Douglas estava tentando ficar acordado uma vez na sala e nós orando e ele lá amém aí o telefone toca ele pega o telefone nosso Deus e nosso Pai falei deixa o menino dormir tem que dormir tem que dormir uma outra vez ele começou assim Senhor abençoa o laço do passarinheiro falei não vai dormir vai dormir quando o cara começa a orar pelo laço do passarinheiro tem que dormir tem que dormir aí a Letícia o Douglas o Pedro cresceram nesse ambiente cresceram nesse ambiente na mesa oração todo dia eu chegava em casa e perguntava qual salmo vocês decoraram e aí tinha que decorar todos os livros da Bíblia Gênesis Êxos Levíticos Número Deuteronômio Josué Juiz Rúdios os quatro evangelhos Mateus Marco Lucas João as epístolas isso era um exercício tem o show do Biblão entendeu Douglas nunca me ouviu acho que falar um palavrão eu nunca chamei em casa ninguém de besta anta vaca nunca aí o Douglas cresceu nesse ambiente vamos supor irmão que você tenha crescido também nesse ambiente mas e a sua esposa que não é o caso da Valéria mas tem esposa aqui que a mãe apanhou quando ela estava no útero da mãe um dia um casal me disse assim uma mulher pastor enquanto eu estava dando a luz a minha filha meu marido estava transando com outra no motel aí essa menina nasce deveria ter nascido morta diz o pai é um problema não sei porque você não abortou aí cresce debaixo dessas ministrações malignas uma confusão a mãe sem juízo o pai um bêbado quando ela está com 12 anos ou 10 anos o pai vai embora a mãe fica só e essa menina vai crescendo só Deus sabe como com 20 anos ela se converte 21 anos conhece esse rapaz da família religiosamente equilibrada ela com 22 ele com 23 se casam ele não pode exigir dela aquilo que ela nunca recebeu e ele recebeu desde o ventre ele não pode cobrar dela o mesmo nível de maturidade de percepção espiritual de fé por isso que o casamento precisa ser visto como escola onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram por isso que o casamento tem que ser um espaço terapêutico curador aonde um tem que ser para o outro agente de cura e de transformação por isso que o casamento exige paciência amor incondicional misericórdia solidariedade antes de terapêutico antes de você ficar questionando inconformado inconformado brigando por causa do comportamento não muito conveniente dela ou dele que tal você conhecer a história por trás desse comportamento para entender que na verdade Deus colocou ele do teu lado para você ser agente de cura Deus colocou ela do teu lado para que ela fosse agente de cura e você agente de cura para ela será que não está na hora de você entender isso que nós somos diferentes nós fomos criados de uma forma diferente em todos os aspectos e isso precisa ser compreendido entendido eu e minha esposa talvez estejamos vivendo o melhor momento da nossa vida conjugal porque nós entendemos tudo isso nós entendemos a importância de falar o certo na hora certa no lugar certo da forma certa nós entendemos que a Rose veio de uma família diferente da minha eu vim de uma família diferente da dela e o que é bom a gente preserva o que não é bom a gente a gente coloca do lado o que é importante virtuoso a gente reproduz repete o que não é bom a gente tira da mochila a gente joga fora Deus não me colocou ao lado da Rose para torná-la uma pessoa pior Deus não colocou a Rose do meu lado para me tornar uma pessoa pior nós fomos colocados um ao lado do outro para ser a gente da graça de Deus a gente do amor incondicional de Deus a gente da bênção de Deus se vocês me entendem digam amém eu faço sempre uma pergunta para os casais qual é o destino final da nossa viagem conjugal o céu qual é a missão principal do marido ajudar a esposa a chegar no céu qual é a missão principal da esposa ajudar o marido a chegar no céu e aí você me pergunta pastor como eu sei se estou ajudando a minha mulher a chegar no céu é simples vou te fazer uma última pergunta ao teu lado irmão a tua mulher se sente no céu ou no inferno ao teu lado irmã o teu marido se sente no céu ou no inferno porque se o teu marido ao teu lado se sente no céu você está ajudando ele chegar no céu se ao teu lado se ao teu lado as coisas o homem vê com os olhos a mulher com os olhos e as mãos pega pra mim por favor pega pra mim setenta pares de sapato depois que ela depois que ela pega todos pra ver ela diz pro cara depois eu volto o homem é visual e a mulher auditiva como lidar com a raiva para não comprometer a comunicação Elias vem aqui você com a Idarina por favor me ajudar nessa ilustração veja só quais são os seis pilares da inteligência emocional fica aqui Elias assim fica você aqui desculpa ela fica aqui você fica aqui fica aqui assim olhando pra mim aqui Elias isso quais são os seis pilares da inteligência emocional autoconhecimento autocontrole empatia inteligência social automotivação e capacidade de perdoar presença autoconhecimento se você não conhecer suas próprias emoções se você não conhecer quais são os gatilhos que quando acionados provoquem você uma tempestade emocional você não consegue corrigir isso controlar isso autoconsciência autoconhecimento Paulo fala de autocontrole domínio próprio empatia essa capacidade de colocar um lugar do outro é interessante que misericórdia é a junção de duas palavras miséria e cardia coração então misericórdia é colocar o coração na dor do outro Jesus filho de Davi tem misericórdia é coloca o seu coração na minha dor com paixão é se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo empatia preste atenção aqui está ela não vai chamar Idalina agora vai chamar estímulo diga estímulo outra vez mais forte ok o Elias não vai chamar Elias ele vai chamar resposta diga resposta qual é o nome dele? qual é o nome dela? estímulo então preste atenção entre o estímulo e a resposta existe um espaço e aqui mora a sua liberdade para decidir qual a escolha ou qual a resposta que você vai dar você foi estimulado e agora você tem que dar uma resposta e aqui aqui mora a sua alegria ou tristeza aqui mora a sua desgraça ou a graça aqui mora a maldição ou a benção aqui mora a felicidade ou a infelicidade aqui mora a glória ou a vergonha preste atenção você foi estimulado e precisa dar uma resposta e aqui você tem a liberdade isso aqui é inteligência emocional por exemplo eu estava falei para minha esposa se dá uma olhadinha Rose para mim aí no horário do voo e ela olhou não Josué vira copos nove horas tá legal aí levantamos cedo pegamos o carro e fomos pro vira copos quando eu chego lá eu digo Rose confirma o voo aí ela abre whatsapp e diz Jô do céu não é virar copos é Guarulhos já era o que você faz numa hora dessa irmão? o que você faz? o que você faz? ô doutor Luciano vem aqui me ajudar presta atenção isso aqui funciona gente porque tem funcionado comigo muito você nesse espaço aqui você tem que criar uma tecla vem aqui Luciano você tem que criar uma tecla sabe qual é a tecla que você vai criar? não vai chamar Luciano vai chamar pausa vai lá eu aperto você fala pausa pausa não não essa pausa está muito rápido está muito rápido tem que ser assim pausa para dar tempo de contar até 10 pausa vamos lá esse é meu amigo Luciano nessa hora em que a Rose disse para mim assim perdemos o voo não sabemos se tem outro voo e tem uma conferência nos esperando essa é a hora gente que um gatilho é acionado você fica mas aí você lembra opa pausa aí você conta um senhor ajuda minha mulher aí você conta dois e dada a tua graça senhor três bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra quatro a resposta branda anula a ira quinto quem não erra sexto o amor é paciente tudo sofre tudo crê tudo espera não tem problema irmã Rosemary eu estou no avião eu estou no avião e aí eu sempre durmo no avião aí eu entrei no avião logo pela manhã aquela jovem senhora chacoalhou bastante aquela garrafa de refrigerante quando ela abre vai e eu dormindo só caiu em mim aí eu acordei assim meu Deus está chovendo no avião está chovendo no avião está chovendo no avião eu fui estimular eu preciso dar uma resposta agora que resposta eu vou dar para a aeromoça aí você aperta a tecla pausa aí você conta senhor converte essa mulher me ajuda eu carrego um nome que está acima do meu nome esse nome é de Jesus eu não posso comprometer a reputação do evangelho senhor e se essa menina estiver na igreja quando estiver pregando quem não erra perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou muda tudo qual é a tecla que você vai apertar pausa e olha que eu melhorei porque não era se o Douglas a Letícia o Pedro a Rose lembra de como eu era quantas vezes eu expus minha esposa a vergonha quantas vezes eu expus meus filhos a vergonha quantas vezes eu não morri porque Deus me guardou no trânsito quantas vezes faz algum tempo atrás alguns meses atrás eu chamei meu genro o Felipe e disse eu quero te pedir perdão por que pastor você trabalhava comigo e quantas vezes eu tratei você com muita falta de equilíbrio emocional me perdoa quando eu era menino eu falava com o menino eu sentia com o menino eu me comportava com o menino mas depois que eu me tornei homem eu deixei as coisas de menino porque eu entendi que o amor é paciente o amor é benigno tudo sofre tudo crê tudo espera sabe sabe contar até 10 para que Deus seja glorificado interessante que eu entrei no avião esses dias Luciano e eu não era assim Luciano eu sempre compro aquele espaço mais e quando eu entrei no avião tinha uma senhora sentada no meu lugar Vidalina e aí eu disse para a aeromoça olha só meu lugar ela disse aquela senhora está com problema de saúde se eu poderia sentar lá atrás e era longe eu disse sem problema onde você quer que eu senta e aí ela disse espera um pouquinho que eu vejo se eu arrumo um lugar melhor para o senhor lá atrás aí eu fiquei ok eu peguei meu telefone fiquei olhando assim mas tranquilo mesmo e eu mesmo pensando comigo Luciano me converti Deus está fazendo uma grande obra aí ela olhou assim e falou por que o senhor é assim? se todos os passageiros fossem assim o mundo seria um pouco melhor Deus foi glorificado naquele dia o diabo foi envergonhado e o Espírito Santo continua produzindo em mim as virtudes do seu fruto vamos aplaudir ao senhor pela pausa pelo estímulo e pela resposta Deus abençoe fique de pé por favor repete comigo decisão decide o meu destino repete decisão decide minha qualidade de vida repete decisão decide a minha própria saúde não importa o que você sabe importa o que você está fazendo com aquilo que você sabe eu só acredito em mudança quando aquele que quer mudar decide um dia eu decidi quem chegar perto de mim vai sair melhor porque se eu sou salvo carrego o céu por onde eu passo não posso deixar as marcas do inferno eu decidi não diminuir ninguém elevar a todos eu decidi fazer minha mulher feliz todos os dias quando eu estou fora de casa a primeira pessoa que recebe o meu bom dia é minha mulher e ela está aqui de prova eu escrevo assim bom dia meu grande amor se eu tiver chateado é só meu amor se eu tiver muito chateado é bom dia eu decidi ser um exemplo para os meus filhos eu decidi ser uma inspiração para aqueles que precisam se inspirar para ser um servo de Deus eu decidi eu decidi não ler nada antes da bíblia pela manhã eu decidi não sair do meu quarto sem orar todos os dias eu decidi eu decidi nunca parar de crescer amanhã eu quero ser melhor do que hoje semana que vem eu quero ser melhor do que essa semana e o mês que vem eu quero ser melhor do que esse mês eu quero perguntar com muita honestidade qual o homem tem aqui que até aqui não tem ajudado a sua esposa a chegar no céu você entendeu o porquê nesta manhã e você quer tomar uma decisão de sair daqui diferente em nome de Jesus levante a mão e fala é só gente honesta mesmo assim pastor sou sincero eu tenho sido mais problema do que a solução levanta a mão agora vocês tem coragem de pegar a esposa e vir aqui na frente então vem aqui por favor só as mulheres agora que quer mudar a partir de hoje diante de tudo que ouviu você quer mudar vem aqui na frente também as mulheres com o marido não vamos lá que eu quero mudar eu quero mudar eu não posso continuar sendo assim eu não posso continuar sendo como eu sou eu não posso continuar com esse desequilíbrio emocional que vem quebrando aquilo que Deus fez não, eu não eu não posso eu não posso eu não posso coloque a mão no ombro da sua esposa aqui não tem ninguém que possa se ver com uma obra acabada todos nós estamos em processo e como é bom quando a gente reconhece que precisa melhorar quando a gente reconhece os nossos erros nossas falhas nossos pecados vamos orar peça perdão pai nos perdoa tudo o que falamos tudo o que falamos que não deveríamos ter falado a forma como falamos que foi errada as palavras as palavras que proferimos que mais destruiu do que edificou falamos na hora errada da forma errada no lugar errado não somos pacientes não somos pacientes falta nos domínio próprio muitas vezes essa virtude do fruto do espírito perdoa-nos perdoa as feridas que provocamos na alma do outro perdoa-nos perdoa as feridas que provocamos na alma dos filhos aplique em nós o poder da graça transformadora aplique em nós o poder do sangue vertido na cruz do calvário que a tua palavra processe em nós cura e libertação enche-nos do espírito santo para que a gente possa viver a realidade do evangelho no nosso comportamento no dia a dia dentro e fora de casa que nós sejamos luz do mundo e sal da terra onde quer que nós estejamos glorifica o teu nome nas nossas atitudes e no nosso comportamento e que nesta manhã haja conversão arrependimento mudança de vida mudança de atitude mudança de mentalidade e que em nós o teu nome seja sempre glorificado em nome de Jesus Amém